Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e bora dar continuidade a nossa série de gameplays de Kirby and the Forgotland. Esse aqui é o vídeo 14 e a tela 13 pra gente estar jogando, tá? Então a gente vai pra essa tela aqui, ó, Invasão, a Casa dos Horrores. Bora dar continuidade aqui pra gente tentar caminho aos 100% dessa tela. Lembrando que se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, clica nesse card aqui que você vai ter acesso a todos os vídeos que já foram lançados até o momento ou se estiver vendo no futuro, todos os vídeos lançados dessa gameplay aqui ou quase todos do Kirby and the Forgotland tentando pegar 100% em cada tela. Então, vai lá, dá uma conferida se você já tá acompanhando aí legal. Então, bora continuar. Vamo lá. Opa! Parece aqueles bichinhos, tem um bichinho da Mansão Foster pra quem já assistiu na Cartoon Network. Tem um aqui, lembra esse bichinho aí. Parece. Lá, né? As mitas. Nada pra cá. Pra cá também não tem nada, né? Ah, é um mecanismo de... Ah, é uma Casa dos Horrores, né? Tá certo. Ó, o olho 3, safado, ó. Nossa, esse bicho aí parece um Pokémon, cara. Tem um Pokémon que parece muito com ele, que usa uma máscara desse estilo. Opa! Só quem é o Pokémon não lembra. Opa! O item! Cada árvore dos fantasmas escondidos está na próxima. Juninho, parece muito Pokémon, cara. Passar. Opa. Caminho. Ah, ele vai mudando a caixinha. Presta atenção nisso, hein. Parece um Aldoji e parece um Espinha. Opa, Aldoji. Bate. Perfeito. Primeiro Aldoji da tela. Toma cuidado aqui nessa parte, hein. Oh, botário. Oh, bot... Lugar. Curb. Lâmpada. Iluminar. Pular. Iluminar. Uau, hein. Curb. Lâmpada. É que sinistro, cara. Já tomou um rolo ali. Ué. Tá. Quase, hein. Percebi o buraco ali em cima da hora ali. Caí no meu barulho ali, olha. Ah, mano, ué. Olha. Tem elos. O que que é esse sentido aí, galera? Opa, caminho. Opa. Primeiro Kinder Ovo? Acho que é o primeiro. É o primeiro, é? Primeiro? É. Meu Deus, tem um bicho ali. Meu Deus. Vem pra cima quando acende a luz. Puts. 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 Ai, meu Deus. Tá chegando perto. Opa. Mais dinheiros. E, opa. Outro Kinder Ovo. Perfeito Pra ver que eu acendi a luz, ele veio pra cima Uh, pulou Bora Bora Escadinha Outra caixinha daquela No estilo de troca Vou ver se agora Putz, tem que calcular muito bem Ufa Meu, fez um movimento errado Se pegou a caixinha errada, você já perde O ball do dia, não tem como recuperar Ele vai voltar a caixa Beleza Então a gente pegou dois ball do dice Pegou esquema de comer ali As secretas Escondidas dos fantasmas Falta dois desafios ocultos ainda aqui na tela Pra gente Então vamos lá Cuidado pra não tomar dano disso Só afim, né Rápido Sai aí e ferrou Ah, mais um Mais um manchinho A gente tem o que? Tem uma moeda Ó, chãozinho Ótimo Ali, ó Opa, o outro do D Ainda bem que o bicho para Terceiro modo D da tela Ó, de novo Que nem na última gameplay O que me preocupa É não ter pego o segundo item ali Mas a gente vai fazer 100% Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo seguindo aí Que o Kirby cabeçudo De lâmpada Ah, não Carta E aí, tem normal É, falei Dá umas arpiadas Pra cá Olha aqui Olha ali Olha, armadilha Itens Ok Isso aí, eu acho Que o Pokémon que eu tô tentando lembrar Eu acho Esse é Dusk Mask Além Nossa Esqueci disso Esqueci que o Gilbert Pegando fogo faz isso Ai Opa, outro aqui de novo Você tá na cara do gol Você não tinha nem como perder Será que isso aí é? Gente, o que que tá faltando? Tá faltando um dos doces Num objetivo secreto Que merda Vou perder Provavelmente Certeza que eu vou perder Esse objetivo Objetivo secreto Opa Opa Pronto, beleza Completou os três lanches Ali Que ainda me preocupa Objetivo secreto Ainda falta um Model D Opa Opa Negócio piscando ali Cuidinha Blueprint Você pegou o Time Crash Blueprint Agora você pode evoluir a habilidade Crash Crash É aquela habilidade Que faz uma explosão Vai burn Passando a plastia Foda E agora Acertei Tomou o que que tem aqui Opa Olha Kirby máquina de refrigerante De novo Olha que voltou Será que a gente já viu Todas as transformações Do Kirby? Porque a gente já viu Máquina de refrigerante Já viu Da botanha russa Já viu A lâmpada agora Já viu De soprar Já viu o carro O que mais? A gente já viu Sei lá Olha Dá pra destruir Esses negócios Agora Vem né Que dá Apareceu Toma Tem dó Nossa Mas sem eu cair Né Obviamente Será que vai aparecer De novo? Não Porque já está Destruído Beleza Lembra Lembra que faltam Dois objetivos Pra gente Flascou-se Pra perder O segundo De novo É Trincou Nossa Rápido Caramba Trince Opa O Aldo Aqui no canto Presta atenção nisso O último Aldo Está bem no canto Esquerdo Seguindo o caminho Só bem Ih A gente chegou No final da tela Faltando dois objetivos Não Dois não Olha Destruir 13 aliens Usando a máquina de venda Tipo Vendemote Essa máquina aqui Vamos saber Os objetivos É esse Então faltou Só o segundo Mesmo Pra gente Que era Literalmente Não sei O que Vamos descobrir Qual que era o objetivo Que faltou Pra gente Fui Terminar Sem tocar Nenhum Fantasma Então fica a dica Terminar Sem tocar Nenhum Fantasma Na tela Basicamente Eu acho Que é naquela Partida Lâmpada Que os fantasmas Vêm pra cima Ou todos Os fantasmas Porque eu acho Que nenhum Dos fantasmas Que a gente Viu aqui No mapa Eles deram Dano Na gente Por precaução Evita Tomar dano De qualquer Fantasma Destruir 13 aliens Usando a máquina Beleza Na hora Que a gente Vem aqui No final Aqueles que Aparecem Aqueles Bichinhos Descem Do nada Comer Os doces E Rescatar Os Waddle Dees Que a gente Ganhou Broughton Burte O Shotzu Canhãozinho E olha Que a gente Ganhou Eu não sei Se a gente Tinha ganhado Antes Wild Frost Não lembro Que é Um dos bosses Que a gente Enfrentou E com E com Isso A gente Completou Mais Uma tela Nossa tela 13 Nossa Gameplay 14 E a gente Vai liberar A última tela Antes do Boss Nesse mundo 3 Aqui do Kirby Vamos ver 100% Liberou um espaço Tempo Ali Mais um Vamos passar Um espaço Tempo Antes Da gente Encerrar Essa Gameplay Porque a gente Precisa acumular Uma pedra Então A senha Box Já incentiva Você A pegar Umas pedras Raras Para a gente Poder evoluir Nossas habilidades Depois a gente Até volta No próximo vídeo Bora Bomba Bora Nossa Que pouco Isso Nossa Me ferrei Aqui Ah É só ter jogado Que nem boliche Ah Essa aqui É certeza Que vai dar Um tempo Bem ruim Mas O importante É que a gente Consegue a pedra Né Nossa Já é Para lá Não precisa Opa Quase Safado Oi Ah não Tem mais um E pronto Mais uma pedra Rara Conquistada Nossa 45 segundos Para fazer o melhor Tempo Nossa Duas pedras Quanta pedra Que a gente tem Né Caramba Então com isso A gente vai terminar Nossa parte 14 Por aqui Na nossa Parte 15 A gente vai Continuar Na tela 14 Na parte 15 Na parte Da tela Aqui Da The Wonderia Dream Parade Então A gente vai Parar No desfile Dos sonhos De Wonderia Essa próxima Parte Tela 14 Na parte 15 Do vídeo Da gameplay Então se você Tá gostando Dessa gameplay Tá achando legal A gente tentar Pegar 100% Ou até mesmo Pra acompanhar A jogatina Ali do jogo Você não tem como Jogar De repente Tá querendo ver Como é que o jogo É Tá acompanhando a série Deixa seu like Aqui embaixo Se você ainda não deixou E se inscreve No canal Se você for novo Por aqui E ativa o sino De notificações Isso é muito importante Pro YouTube Te avisar E devia subir Um vídeo novo Aqui no canal Seja da gameplay Do Kirby De outro jogo Notícias Tutoriais Etc E tal O importante É você ativar o sino Aí Do novo Então muito obrigado Aos nossos membros Que tão aparecendo Aqui embaixo E se você quiser Apoiar o nosso trabalho Apoiar o nosso canal Aí com nossos projetos Quiser se tornar um membro Basta você clicar No botão aqui embaixo Seja membro E se tornar um membro também Assim você ganha O seu nominho Aqui embaixo Especial E todo vídeo Uma dedicatória pra você Ganha acesso Antecipado aos vídeos Que a gente tá postando Aqui no canal Principalmente de gameplay E alguns outros vídeos Que a gente vai elaborar Para membros E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui A gente se vê na parte 14 do vídeo Parte 14 ou 15 Sei lá Agora deu branco Até mais